Música As inscrições das vagas remanescentes do curso de Licenciatura em Computação à Distância estão abertas. As informações com Heloísa Bultinho. O curso oferece 157 vagas no Polo de Apoio Presencial de Londrina, da Universidade Aberta do Brasil. As vagas são ofertadas para portadores de diplomas de curso superior. As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de agosto e não há taxas para inscrição nem para mensalidade. O início das aulas é previsto para o mês de setembro. O curso tem duração de 4 anos e diploma emitido pela UEL. Informações pelo site da Coordenadoria de Processos Seletivos, a COPS. Música